Bem, estamos de volta com o Argumento, agora vamos conversar com a empresária Vânia Martins. Ela é titulada Rede Pomedor e chefe de cozinha. Vânia, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado. Igualmente, prazer enorme também estar de volta. A gente vê tantos eventos agora e a coisa acelerando nesse pré-COP, né? Eu imagino o que não seja para quem trabalha com isso o dia todo, né? Todos os dias, com uma agenda altamente concorrida. É verdade. É, a cidade realmente está se mostrando cada vez mais abrangente nessa questão de evento, o evento corporativo, empresarial, né? E esse ano já tivemos grandes eventos aqui internacionais, inclusive. Agora no Hangar está acontecendo o terceiro G20 do ano. Isso nos dá, assim, um respaldo, apesar da responsabilidade, nos dá uma experiência absurda para que a gente possa... E um detalhe que eu tenho visto, as empresas de Brasília agora já sabem que em Belém tem estrutura para resolver. Total. Porque antigamente traziam gente de São Paulo. De fora, exatamente. Aqui não. Nós vamos estar estruturados para a COPS? Com certeza, com certeza. Eu acho que nessa parte de evento nós temos, assim, excelentes profissionais. Tanto do ramo de gastronomia, como decoração, doces, bebidas. Está tudo azeitado. Tudo sendo organizado. É, eu acredito que muito se dê por conta de o paraense saber receber, gostar de receber. E receber sempre com o melhor. Se a gente comparar recepções que acontecem em Belém e nos grandes centros, tipo São Paulo, Rio, Brasília, eu acredito que deve deixar... É muito melhor, muito mais... Abundante. Abundante, exatamente. Muito mais farta, muito mais preocupada com o bem-estar do convidado, em todos os sentidos. Então, eu acredito que isso a gente sai na frente. Você que está mexendo no dia a dia já há anos com isso. Qual é o tempo do Pomedor? 28 anos. 28 anos do Pomedor. Muito tempo. Começou ali na Generalíssima, né? Isso, até hoje está lá. Você que está com toda essa expertise, o que é que poderia nos anunciar e nos alertar para a preparação visando a COPE? Nós temos, as pessoas dizem, a carência não tem espaço para recepção, porque pensou logo no hangar, né? Sim. Nós temos casarões maravilhosos. Maravilhosos, temos. Agora, que nunca foram até usados como local de evento. Sim. Eu fui recentemente no Forte do Presépio. Que coisa interessante, umas tendas. Quer dizer, virou um espaço de evento maravilhoso. Sim. Nós temos salões internos no Palácio Lauro Sodré, que agora é o museu. Sim. Que também pode servir de evento. O Palácio Antônio Lemos e tantos outros palacetes disponíveis. O que é que nós precisamos para estruturar isso com vista a eventos? Olha, Mauro, eu vou te falar, é assim, não tenho tanta capacidade de te falar da parte estrutural de como foi construído. Eu acho que cada local desse, quando foi reformado e quando foi pensado, ele não foi pensado direcionalmente para fazer um local para receber os convidados, para fazer uma recepção, para fazer um jantar, para fazer um coquetel. Então, foi criado um espaço lindo para exposições, para feiras e para qualquer outro tipo de evento oficial, digamos assim. Mas talvez quem projetou não lembrou que talvez isso seria necessário. Quando você fala de uma solenidade, essa solenidade pode sim estar seguida logo após com um serviço de AIB, alimentos e bebidas. Então, isso acaba se tornando um pouco dificultoso para nós dos bufês que trabalhamos nesses espaços. Porque são espaços lindos, mas que não oferecem uma estrutura para abranger essa questão de retaguarda total. De retaguarda, para receber o seu serviço. Exatamente. São lugares que a gente não pode trabalhar com gás, que a gente não pode trabalhar com fogo, que a gente não pode ter um freezer, que a gente tem que levar gelo em escama em conservadeira. Só a gente do métier que sabe como é que funciona esse tipo de coisa. E até a própria área física da retaguarda, para abraçar esse bufê com tudo que ele leva, não há, não existe essa área. Então, a gente tem que... A gente toma como exemplo a própria Estação das Docas. Sim, totalmente. É linda. Maravilhosa. O lugar mais bonito de Belém. Mas o tamanho das cozinhas é um negócio que requer muita criatividade para você atender todo aquele público. Exatamente. O próprio armazém das festas, que chama... É, o armazém é o... É o último galpão, o Levar das Festas. O Levar das Festas. Tem uma estrutura de copa mínima. Mínima. Lá não há cozinha, é um salão maravilhoso. Eu acho que é o lugar mais bonito de Belém para a recepção, que abrange assim, que pega... Toda a decoração ali, ela aparece muito, né? Dá uma visibilidade, sem contar aquela vista da Bahia maravilhosa. Só que ali é uma copa, que é onde seria um possível café para atendimento de alguma feira ou de alguma exposição. Uma coisa assim, de tipo 3 metros quadrados. Então, eu levo, para você ter uma ideia, eu levo desde pia. Pias de inox, assim, o móvel de inox com 4 cubas para poder instalar lá dentro, para poder me dar um suporte para trabalhar lá dentro. Porque não tem a menor estrutura lá dentro. É um local que eu gosto de trabalhar, porque a gente gosta de trabalhar em um lugar bonito, né? Que tudo aparece. Tudo é bacana. E a mesma coisa deve acontecer com o Forte do Presépio, com os palácios e assim por Só que os palácios e o Forte, ele não tem o apelo que a Estação das Docas tem, digamos assim, né? Que é aquela coisa de você poder fazer casamento, 15 anos, as festas vão até 6 da manhã. Então, esses lugares não podem... É uma flexibilidade muito grande ali, né? Isso, isso, exatamente. Olha, por exemplo, agora a gente tem feito umas coisas bem bonitas. No Polo Joalheiro, ali onde tem aqueles cristais, né? Quando não chove, como é o caso que estava acontecendo em Belém, até ontem, digamos assim, começou a chover, né? Então, a gente faz coisas lindas. Já fizemos jantares ali empratados, a francesa. Não tem a menor condição, não tem a menor retaguarda, não tem o menor aconchego para que a gente possa chegar e colocar nossas coisas. A gente vai se improvisando ali por aquelas celas e no final dá tudo certo e fica lindo porque é um lugar maravilhoso. Mas seria 10 vezes melhor se profissionalizasse a retaguarda. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso deve ser um pensamento que pode ficar, né? Para quem toma conta desses espaços. Então, nós temos espaço para abrigar esses 50 mil visitantes. O que nós precisamos é essa infraestrutura de retaguarda. Isso. Nós temos profissionais para atender todo esse pessoal. Nós temos garçons, cozinheiros, copeiros, treinados para isso. Vamos lá. A parte de cozinha, eu respondo por mim, tenho. Tenho bastante cozinheiro. Você tem panela suficiente. Tenho panela suficiente. Os meus cozinheiros, a maioria, estão comigo há 28 anos. A maioria trabalharam na minha casa. Uma foi o babá do meu filho. As duas outras eram funcionárias da minha sogra. E também minhas funcionárias em casa, cozinheiras. E quando veio a pandemia, que a gente acabou tendo que se desfazer de grande parte dos funcionários devido a... Do quadro, assim, sim. Do quadro, porque foi aquela situação de calamidade de quase dois anos, né? Eu me desfiz de todo mundo, menos de cozinheiro. Eu não me desfiz de nenhuma cozinheira. Então, eu fiquei com os cozinheiros, chefes de cozinha, da época do Lavinha Rose, privilégio. Eu tenho todos, absolutamente todos. Então, eu respondo pela parte de cozinha. Eu tenho sim, eu garanto. Eu tenho garçons bons, de carteira assinada, que trabalham comigo. Mas Belém tem uma necessidade de um curso profissionalizante, principalmente para essa parte de garçons. Porque hoje, veja bem, Mauro, o que acontece? Isso até nos criava, há um tempo atrás, alguns problemas, como é que eu posso te dizer, de Ministério do Trabalho. Quando você faz uma festa para duas mil pessoas, por exemplo, eu faço no Hangar alguns determinados eventos, que são 1.400 pessoas. Eu fiz agora, em junho, dois dias, que foi para o TCM. O TCE, desculpa. E agora nós vamos fazer para o TCM, também para 1.450 pessoas. Eu não tenho, nem eu, nem ninguém em Belém, nem o Bifê, nem a Assembleia Paraense, que é um clube de renomado, de muitos anos. Ninguém tem no seu quadro 100 garçons de carteira assinada. Isso não existe. Porque se você tiver 100 garçons, você vai usar esses garçons quando? Duas vezes por ano? Três vezes por ano? Você não aguenta a empresa? Quebra? Porque você não vai conseguir trabalhar para pagar um encargo e aquele garçom não está te dando o retorno. Entendeu? Então, a gente tem que lançar a mão do extra, do eventual, que seria um sindicato. E que não chega devidamente treinado, pelo menos, do seu padrão. Nunca. Não, nunca. Pelo contrário. Ele vem dali de um buffet que ele atendeu de uma forma e ele traz aquela cultura para o meu, que não é daquele jeito que eu gosto. Aí eu tenho que ensinar. E o tempo é curto para ensinar. Então, assim, eu acho que essa questão de atendimento, até porque vamos ter grandes hotéis em Belém, né? Teremos ali a estação das docas maravilhosa, ampliando, com certeza, com muitos pontos de restaurantes e bares. Então, eu acho que isso vai ser uma necessidade eminente, que já há hoje. Então, na época da COP, com certeza vai acontecer. Então, é possível que, de repente, ou o nosso pessoal treine ou então vem a gente de fora para atacar naquela hora da COP. Ah, com certeza. Isso sim. Faturar e ir embora. E ir embora, exatamente. Isso vai acontecer, claro. Principalmente na questão dos hotéis, né? Normalmente são bandeiras nacionais e acabam trazendo pessoas de fora. Pessoas de fora, até porque não tem como recrutar aqui. Não, não tem. Não tem. Outra pergunta. Talher, copo, prato. Você acha que a cidade está preparada? Também não sei te responder isso, né? Quer dizer, sei um pouco. Não posso... Tudo ser negativo, né? Não, não pode ser. Mas eu quero... Mas tem que ser real. Eu estou pegando a sua experiência. É, tem que ser real. A sua experiência na área. É, tem que ser real. Por exemplo, São Paulo. Todos os grandes bifês de São Paulo, eles não investem em equipamentos. Eles alugam, mas tem pra... Tem. Tem de ter lugar. Grandes empresas. Grandes empresas que oferecem o melhor em prataria, em porcelana, em cristal, para você trabalhar naquela determinada festa. Aqui em Belém nós não temos esse tipo de... Então vai ter que alugar de São Paulo. Exato. Vai ter que alugar de São Paulo. Vai ter que alugar. Porque também ninguém vai fazer um investimento de comprar um absurdo de louça para usar durante 10 dias e depois você ficar com uma mesa, um capital empatado. Eu tenho uma grande quantidade de louça. Eu compro muita coisa, porque também são coisas que quebram muito. Há muita perda. Então você tem que estar repondo aquele estoque o tempo inteiro. mas você não vai ter essa quantidade porque nunca passamos e nunca vivenciamos nada parecido com o que será a COP daqui a um ano, né? Aí a infraestrutura de câmara frigorífica e isso. Ah, isso eu tenho. Tenho. Porque eu tenho um centro de distribuição. E a cidade tem? É, já não posso te responder assim pelos outros... Por outros empresários que trabalham no ramo de alimentação. Isso é essencial? É essencial. Fundamental. Como é que você faz no Pamedov? Você tem uma central de distribuição? É, nós temos uma central de distribuição que já tem 15 anos. É um ponto... Faz toda a pré-cozinha. Toda a pré-cozinha. É um imóvel, uma construção de quase 1.500 metros quadrados. Ali na Gentil, né? Na Gentil, construído pela Quadra Engenharia. Então assim, tem o tudo de melhor, de tecnologia, a gente tem naquele centro de distribuição. Por muitos anos esse centro de distribuição nos pesou muito, né? Porque nós éramos o único buffet que tínhamos uma estrutura que saía muito cara. Mensalmente para a gente. Muitas vezes a gente pensou em vender, tentou vender, passar adiante, ou arrumar parceiros que pudessem dividir com a gente. Nunca conseguimos. E hoje, 15 anos depois, isso é assim, um item no nosso trabalho, um local... É um diferencial. Total. Que eu abriria a mão de qualquer coisa menos do nosso centro de distribuição. Que é onde é feita a comida, onde é feito o porcionamento, onde é feito o recebimento de toda a matéria-prima. Então assim, são várias camas frigoríficas. Então quando chega lá num evento da estação, já chega tudo pré-pronto? Absolutamente pronto. Ah, pronto? Absolutamente pronto. Já chega o rechou. Tudo pronto. Tudo montado, finalizado. Você coloca só no rechou em Boni Maria para aquecer. Com exceção, claro, de salgados, de frituras. Que isso lá na estação das docas a gente não tem onde fritar. Então a gente acaba fritando na usina. Que é próxima e aí de carro dá três minutinhos e aí dá tudo certo. Fica tudo certo. Então tem sempre ter uma estrutura fora? Tem, sempre tem. Inclusive de lavagem de louça. Mesmo eu levando quatro pias, não é necessário. Essas quatro pias eu divido ainda com barmen da festa. Que também tem que lavar a louça dele. Ou então uma doceira que esteja fazendo um doce, finalizando na hora, ela também precisa. Aí você leva para a usina para lavar. Levo para a usina para lavar e deixo lá. E para isso... Fica lá um trânsito permanente. É, permanente de carros. E também a gente leva uma quantidade sempre a mais. Para não contar essa questão de lavar. Quando o evento é aqui no hangar, você faz como? Aí já fica longe. Não, fica longe, mas o hangar te dá uma estrutura boa. Porque o hangar tem uma cozinha grande, muito parecida com a minha cozinha do CD. Uma cozinha industrial fantástica, que tem fornos combinados, que são fornos de tecnologia, que eu tenho também no CD. Apesar de que a gente não usa o forno, mas a gente pode usar o fogão, que é um bom fogão de inox, tem fritadeira, tem câmaras frigoríficas. Então você consegue transportar outros 500 já. E ali qual é a capacidade do hangar? Você pode atender o quê? Duas mil pessoas? Tranquilamente. Até três. Talvez mais, quatro. Eu lembro que na época teve um congresso internacional de contabilidade aqui em Belém, acho que tem uns seis ou sete anos, que teve a presença do Bill Clinton, na época ex-presidente, claro. E nós fizemos um jantar para seis mil pessoas. O CD nos deu todo o suporte, claro, de levar praticamente tudo pronto. E lá a gente finalizava alguma coisa que não... No evento dessa ordem, você coloca quantas pessoas trabalhando? Ah, muitas, Mauro. Muitas, muitas. Duzentas pessoas. Duzentas pessoas. Um evento de seis mil pessoas talvez... E você funciona 24 horas lá no CD? 24 horas. 24 horas. Entra um turno e sai o outro, entra um turno e sai o outro. Quando tem grandes demandas, claro. Agora, se é um fim de semana normal, se a gente está numa época que não tem... Mas sempre tem, né, Mauro? Sempre, sempre tem. Agora, cresceu muito, mas você teve a oportunidade de testar bastante. Sim, muito, bastante. E no mínimo tem suas casas, tem seus restaurantes. Tem, tem que também dar um suporte bom. E lá no próprio CD é onde a gente também faz a comida dos restaurantes para que a gente tenha um... O restaurante acaba sendo vitrine. Exatamente. Mas a gente não tem essa questão de cada restaurante ter a sua cozinha, ter o seu cozinheiro, não. A gente prepara tudo no CD. Então, a comida pomedó é uma. É uma única. Com um selo. Tanto é, se você for provar a nossa maniçoba, você pode provar no pátio, no privilégio, na generalíssima, vai ter o mesmo paladar. O filhote é o mesmo do privilégio que você encontra no buffet. No buffet. Cortado, porcionado, temperado. Agora, claro que finalizado e frito dentro de cada unidade, na chapa, na hora. Porque esse tipo de coisa, fritura, não dá para sair pronto. Que vai mesmo, é muito é o típico. Aí a gente já leva uma grande vantagem. Porque mesmo que venham empresas de fora, eles não vão ter tempo para conhecer a maniçoba. Não, claro que não. Nem botar para cozinhar a maniçoba, que servem 30 dias para ficar uma boa, né? Aí eles vão querer terceirizar para A, para B, para C. Isso, isso vai acontecer muito. Então, isso é um complicador para vocês. Por outro lado, afasta. Sim, a concorrência. Essa concorrência. Afasta. Que não está preparada. Está acostumada em São Paulo com copas imensas, com estruturas imensas. É, claro, com certeza. E falando da nossa culinária, que é o que se vai usar realmente na Copa. Então, assim, vai ser muito da expertise e da experiência. Você já está com treinamento para garçom? Não, ainda não. Os que eu tenho, eu devo ter uns 60 garçons, mais ou menos, no meu quadro. Por enquanto, eu tenho esses, tenho alguns eventuais que trabalham para mim quando há necessidade. Eles já trabalham do meu jeito, mesmo trabalhando para outros bufês. Também tem ótimos métricos aqui em Belém, que trabalharam na época do Hilton e ficaram independentes. Então, eles, a gente liga para eles e tipo assim, olha, eu estou precisando de 100 garçons para daqui a dois meses. Tem que ser com antecedência. Aí você fornece o uniforme? Todo, todo o uniforme. Acaba, entrega no início do evento, acaba o evento, recolhe o uniforme para ficar todo mundo padronizado. Não dá para cada um ir vestido de uma forma, né? É uma estrutura grande. Sim, sim, é uma estrutura grande que já está funcionando, já está ensaiando, já está treinando. Sim, já está azeitada, digamos assim, né? Não sei se estamos azeitados o suficiente para atender uma COP, um evento desse porte, dessa magnitude. Mas eu acredito que até lá... Você chegou a ter vários restaurantes na cidade e depois você se fixou em eventos. Foi. Tivemos muitos. O que fez essa troca, essa mudança? É mais negócio? É, nem é essa a questão de ser mais negócio. Na realidade, quando nós fizemos o centro de distribuição, foi feito por um arquiteto maravilhoso que se localiza em São Paulo, que é o Dimas. Ele é um engenheiro, arquiteto especialista em praça de alimentação, em cozinhas. Então, ele tem um livro, inclusive, lançado. E nesse livro está a nossa cozinha. Ele faz grandes praças de alimentação da Rede Guatemi e por aí vai. E aí, quando ele fez isso tudo pra gente, ele implementou que nós teríamos a condição de atender 22 restaurantes. Nós teríamos a capacidade de atender 22 restaurantes com o centro de distribuição. E aí, fomos nós, né? Atrás de correr, vamos lá, vamos testar esses restaurantes. Eu acho que nós chegamos a ter 12 ou 13. Mas eu te confesso... Foi muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho, muita mão de obra. Que nem sempre você consegue aquela velha história, que eu já falei, né? De não ter a mão de obra especializada. E a gente ainda tinha alguns bons, digamos assim. Mas, quando veio a pandemia, inviabilizou completamente. Por exemplo, o próprio privilégio que eu abri à noite pra Alacarte. A gente tinha uma cozinha muito boa, porque era a mesma cozinha do Laverne Rose que eu levei pro privilégio. Quando veio a pandemia, ele ficou seis, oito meses fechado. E aí, a gente ficou pensando, bom, como é que eu vou voltar pra uma Alacarte, né? Pra atender as pessoas, porque Belém também é uma cidade que as pessoas têm hábito de sair no fim de semana, entendeu, Mauro? Então, quando você fala em restaurante Alacarte, você pensa em faturamento sexto e sábado. Dá pra ter um restaurante à noite, por exemplo, pra faturar oito dias no mês, né? As pessoas se espantaram quando você entregou um ponto em plena estação que você tanto elogia. É verdade, elogio. Mas na época, quando eu entreguei, ele estava totalmente deficitário, em termos de rentabilidade. Ele me faz falta, claro que ele me faz falta, mas na época foi a, assim, a atitude que nós tivemos foi a mais acertada. Naquele momento, sim. Isso não quer dizer que daqui pra frente você não corra atrás. Quem sabe, né? Quem sabe. O que eu quero te dizer é que a estação das docas, o momento, naquela época em que não estava dando certo pra gente, não deu pra vários outros, né? Que saiu, se você ver hoje, tem dois restaurantes lá, que são de um grupo de fora, de Recife. A maioria saiu. A nossa grande referência, que é lá em casa, o Paulo Martins, fechou. Então, eu acho que daquelas, das antigas ali, só ficou o Capone. O resto são restaurantes novos. Porque a estação das docas não vivia naquele momento que ela vive hoje, um boom, né? É muito concorrido. E, assim, às vezes eu vou durante a semana, quando tem evento lá, no fim de semana de tarde, eu fico passeando por lá, como eu fiquei na época do Sírio. E, assim, dá uma vontade enorme de voltar, porque você vê aquilo bombando de gente. Aquele lugar lindo, com o pôr do sol, aquela baía maravilhosa. Mas, assim, eu também acredito que as coisas têm hora, né? E tempo. O que já passou, passou. Não é que agora a gente foque em evento porque é mais vantajoso. Não é isso de forma nenhuma. Mas não saiu do radar novos pontos. Não, não. Até porque vão abrir vários pontos na cidade, né? É mercado de São Braz, é Porto Futuro. É verdade. E assim por diante. É parque da cidade. Tem bastante. Vai precisar de gente experiente, né? E que entenda de Maniçoba. Não adianta vir um cara de fora com bolo de rolo que não vai dar. É verdade. É verdade. Olha, Vânia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu acompanho você e o que é o dia a dia. Obrigada. Muito obrigado. É o trabalho de uma família inteira, né? Sim. Eu, meu marido, meus filhos. Então, assim, todos trabalhamos disso. E vocês tiveram uma sorte danada de incluir os filhos? Sim, senão não seria possível estar com isso. Não é sempre assim, não é? Você sabe que... É verdade. A Tati é chefe, o Marcelo, meu filho, também é chefe de cozinha. Apesar de que ele não pratica muito, ele fica mais na questão de compra. Michel toma conta do Pátio Belém. Continua uma empresa familiar. É familiar total. Ali para tomar conta da Generalissimo e do Delivery. E o meu, a minha responsabilidade é fazer a triagem, recebimento de matéria premia e trabalhar no evento. Como ele fica o Delivery hoje no Pomedó, pós-pandemia? Ah, isso foi uma... Assim, o Delivery foi uma grande sacada. Foi uma das coisas que nos salvou. Salvou a empresa, literalmente. Porque, como tudo fechou, naquela época eu tinha 300 funcionários, Mauro. Naquela época. Hoje eu tenho 180, talvez. 220 eu tive que me desfazer. Tudo fechou e a gente se olhava e dizia como é que a gente vai viver, como é que a gente vai pagar nossas contas, como é que a gente vai pagar esses funcionários, nossa folha de pagamento. E aí eles tiveram, não fui eu, essa ideia foi o Alipio, o Michel, os meninos que são mais antenados com essa coisa de Delivery. Vamos fazer um Delivery. Era uma coisa que sempre a gente pensava, mas nunca tinha colocado em prática. E foi o que salvou, porque foi, assim, um sucesso enorme. Sim, ficou operando tudo? Tudo. E continua hoje ainda. Ele é... Quer dizer, é um negócio, é uma casa, é um restaurante. Ele representa um... Como se fosse um restaurante. Ele representa isso. A gente tem um atendimento bacana e a gente fez uma forma de atender, de vender, da mesma forma que a gente atende nas unidades. Sempre no peso, né? Lembra que durante a COOP, até boxe com alimentação serão extremamente demandados. Tudo será demandado dessa questão de AIB, né? Tudo, tudo será. Vamos pedir a Deus que tudo se abra os caminhos para que a gente consiga... Obrigado por essa entrevista. Imagino que agradeço. Obrigada, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Até.